Olá, pessoas lindas e maravilhosas! Tudo bem com vocês? Vamos aí separar casal, botar rival para correr, tá? Você pode separar amizade também, tá bom? Então, já peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Olá, meus amadinhos! Vamos fazer aquele trabalho espiritual, tá? Para adoçamento, broxamento ou até uma amarração mesmo e uma separação. Os trabalhos, eles custam, gente, custam 50 reais, tá certo? Você pode entrar em contato com a gente e faça realmente se você... Só entra em contato realmente se você quiser o trabalho. Lembrando que nós mandamos sim o vídeo mostrando todo o trabalho para ti, tá? E é isso! Não fique de fora! E alguém também pode estar precisando de uma ajuda assim, tá? O que é que a gente vai fazer? Você vai pegar o limão, vocês estão vendo? Eu cortei o limão assim e assim. Vocês estão vendo como ele está cortado? Veja que não foi separado, tá? É o que a gente vai fazer. Você vai pegar um pedaço de papel, tá? Pode ser com pauta, não tem problema não, tá? Quanto mais empecilho, melhor para o pau pegar fogo. E você vai colocar aqui o nome, tá? De um Daniel Santos e atrás o nome do outro, da pessoa, da rival, tá? Vamos dizer que o nome dela é Jéssica, Jéssica Silva, tá? Você fez isso, aí você vai colocar dentro, tá? Dentro do limão. Vocês estão vendo que ele não consegue... Aí você vai deixar assim, tá? Vai colocar dentro de um copo e vai encher esse copo de sal, tá? Esse sal, ele pode ser refinado ou pode ser o sal grosso. Se você não tem sal grosso, você pode estar utilizando o sal refinado. E você vai cobrir, tá? Até a borda. Esse, esse, esse limão, tá? Vai encher o copo até a borda. Onde você vai colocar? Você vai botar fora da sua casa, tá certo? Na lavanderia, tá? No quintal, se você tem quintal. Se você mora em apartamento, você deixa lá no cantinho onde você lava as suas coisas, certo? E uma parte mais suja, tá? E você vai deixar lá. Vai deixar lá por sete dias, tá bom? O sal, talvez ele dissolva, tá? Mas se ele não dissolver, não tem problema, tá bom? Aqui, gente, o negócio vai ficar feio, tá? A briga vai ser terrível. Vai azedar mesmo a relação. Do nada, eles vão começarem a brigar a partir do momento que você fizer. Com toda a sua fé e acreditar que já deu certo, tá? No sétimo dia, contando do dia que você fez até o sétimo, você vai pegar, tá? No sétimo dia, você vai pegar e vai jogar tudo fora. E o copo você pode lavar e usar normalmente, tá certo? E esperem, porque o negócio vai ser brabo. É isso, meus amores. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo que é muito importante pra gente. Beijo, beijo e tchau, tchau, meus amados.